A gente vai ouvir o Fernando Diniz e depois voltar a debater sobre o Corinthians, sobre o Cruzeiro. Dois dos quatro jogadores essenciais que você citou vieram na janela. A janela muda completamente o time do Corinthians, mas agora a gente ouve o treinador do Cruzeiro que no sábado tem a final da Copa Sul-Americana. Fala, Diniz. A Sul-Americana. Então, eu acho que o planejamento foi correto, como foi correto para o Lanús. E a gente agora, o foco é imenso, total. Não tem uma outra coisa que passe na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Boa tarde, Diniz. Vim com a Língua do PTB Esportes. O Cruzeiro teve apenas oito finalizações na partida, duas, um gol. Isso é uma prova de que o Cruzeiro ainda não tem um elenco, nem um time, mas não tem um elenco. Então, seria o momento de recalcular a porta com relação ao estilo do jogo que você gosta de aplicar? Vou responder a sua pergunta com bastante educação. Quantas finalizações teve contra o Criciúma? Mas, para recalcular a rota, vou recalcular, vou mudar o estilo de jogo de um jogo para o outro. Não tem sentido, né? Foi jogo com um time todo modificado, contra um time que foi a quinta vitória do Cruzeiro. Você sabe como é difícil jogar aqui na arena. Com a pergunta do teu colega, assim, tem muito mais a ver com o jogo do que a tua pergunta. Mas eu vou responder. Não tem por que recalcular a rota. Recalcular a rota, porque o time finalizou pouco hoje. Nós finalizamos 26, enquanto o Cristiano. Acho que 14 jogou antes deles. Então, não tem por que recalcular a rota nesse sentido. Se um dia tiver que recalcular a rota, com certeza que eu vou recalcular. recalcular, mas não de acordo com o sabor, assim, de perguntas que você me fez. Mas só falta de eficiência. Tem que continuar finalizando. Você já fez sua pergunta? Não estamos debatendo. Você já fez sua pergunta? Ô, Diniz, talvez a maioria do que tenha que ter trabalhado já por durante todo esse período, faltando aí quinta, sexta e algumas horas do sábado. O que dá para fazer para o Cruzeiro voltar de Assunção com esse título da Copa sul-americana? Olha só, eu acho que a gente está fazendo tudo o que a gente pode, sabe? O planejamento para a final, dado o nosso último jogo contra o Prichuma, que depois veio a data FIFA, não foi, assim, o melhor dos mundos. Tinha alguns jogadores que gostam de jogar, no caso de hoje, que achavam que se sentiriam melhor no sábado, no caso do Matheus Henrique, especificamente, e do Romero. E o Alisson, eu queria botar ele para jogar um pouco, porque o último jogo dele foi ainda contra o Flamengo, ele jogou só meio tempo. Então, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para chegar em condições, as melhores condições possíveis para o jogo decisório. E eu acredito que a gente vai chegar muito bem. A equipe está muito conectada, está muito concentrada, está todo mundo empenhado. A gente agradece, desde já, o apoio da torcida, o que eles fizeram ontem, o que eles fizeram hoje aqui. E a gente sabe o tanto que é importante para o torcedor conquistar esse título, o tanto que, no passado recente, a torcida sofreu, e a gente vai se empenhar ao máximo. Em todos os aspectos do jogo, a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor no sábado, na associação. Diniz, boa tarde. Luiz Fernandes Orradi, do Epidário do Diplata. Diniz, você comandou o Cruzeiro em poucos jogos no Campeonato Brasileiro, mas você acredita que o Cruzeiro poderia chegar para essa final de Estouro-Americana numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, até com uma vaga assegurada direta para os jogadores? Eu acho que poderia. A gente, só falar só da minha passagem aqui, teve muitos jogos que a gente jogou que poderia ter vencido, e a gente empatou, perdeu pelo placar mínimo. Então, a resposta é sim. Mas é o que temos para hoje. A gente agora não tem mais Campeonato Brasileiro do Agente nesse sentido. Até sábado é só a Sul-Americana e foco máximo na decisão. Diniz, tem muita dúvida para sábado? Não, não tem muita dúvida, não. Então, a gente está bem consciente daquilo que a gente tem que fazer no sábado. Até dentro disso, Diniz, são jogadores com características um pouco diferentes, né? Esse foi o campo de Lucas Silva e o Wallace. A gente percebe que há um pouquinho ali de dúvida em relação a isso, alguns outros atletas. Dá para dizer que esse Cruzeiro, o que não pode faltar? Você sempre fala de vontade inegociável, algumas coisas são inegociáveis, força de vontade dentro de campo também. O que você vê na característica desses atletas, até nessa montagem dos 11 que vão começar contra o Arsenal? Eu acho que independente do time que vai iniciar, da parte tátil tem uma evolução muito clara. Às vezes, quando o resultado não vem, como aconteceu contra o Flamengo, e a gente tem uma análise um pouco durva daquilo que aconteceu. Pelo acúmulo de resultados negativos que a gente acumulou no Campeonato Brasileiro. Mas, para mim, é clara a evolução do time. Então, de maneira clara o entrosamento, tanto para defender quanto para atacar, é um time mais coelho. É um time também das coisas inegociáveis, de fato, são. Tem muita fome, fome de jogar, fome de vencer. E a coragem que a gente precisa para poder também jogar e poder vencer. E um time cada vez mais solidário. Eu acho que a gente está aprendendo a ser cada vez mais um time conectado no campo. E dessa forma, é o Cruzeiro mais forte que eu consigo. Obrigado, pessoal. O Cruzeiro vai jogar sábado, claramente, o jogo mais importante dele, desde que conheceu o inferno. Desde que ruiu e foi para a Série B, sábado, é o grande jogo do Cruzeiro. Um jogo capaz não só de dar um título internacional, como devolver o Cruzeiro a Libertadores da América. Agora, são 90 minutos contra um baita time, que é o Racing. Difícil jogo de sábado, cara. É, o Racing é um time que faz uma boa campanha no Campeonato Argentino esse ano. Ele não é o primeiro colocado, mas ele faz um campeonato competitivo. Em comparação à equipe que eliminou o Corinthians, tem a volta do Roger Martínez, o colombiano atacante, que era titular. É uma equipe que tem um jeito de jogar bem peculiar, né? De muita bola direta, de um time muito aguerrido na marcação. E que tem uma mística fortíssima, né? Envolvendo o clube, torcida. O que eu vi o Racing jogar contra o Corinthians, nos dois jogos, eu não vi o Cruzeiro jogar com o Diniz ainda. Perfeito, esse é o ponto aí. Eu não consigo dizer hoje que o Cruzeiro é favorito contra o Racing na final. Não consigo dizer. Acho que ninguém consegue. Porque é isso, o que o Racing jogou contra o Corinthians nos dois jogos, no Brasil e na Argentina, o Cruzeiro ainda não jogou com o Diniz. Perfeito. Mesmo se a gente... Assim, é claro que tecnicamente falando, o Cruzeiro tem mais, principalmente depois das contratações, tem mais jogadores que podem fazer a diferença em um jogo só. Inclusive, no sistema ofensivo, o Racing, mesmo o Quinteiro sendo um excelente meia, ele é um jogador mais irregular do que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira já viveu um momento melhor, inclusive até, não é o melhor momento dele, para a gente ver mais atuações de alto nível do Matheus Pereira em sequência do que do Quinteiro. O Racing é um time que está com mais cancha, né? É mais maduro. É um trabalho de mais tempo também. Isso é uma diferença bem grande aí para essa final. Sim, eu acho de verdade que não dá para a gente dizer que o Cruzeiro é favorito, não. Não, não dá. Os jogos do Cruzeiro contra o Lanús, o Cruzeiro, se a gente somar 180 minutos... Não dá nunca para duvidar do Cruzeiro. Exatamente. Ninguém duvida do Cruzeiro. A gente apenas não crava que ele seja o favorito. Principalmente um clube tão tradicional, do ponto de vista da Sul-Americana. E com jogadores capazes. Dá para chegar lá e ganhar do Racing. Apenas a gente não dá para considerar o Cruzeiro favorito. Coletivamente, hoje não é melhor. Voltando ao Campeonato Brasileiro.